A ESLB tem muitas parcerias espalhadas por diversos países. Algumas delas remontam à própria origem da nossa igreja. Algumas colaboram significativamente com os trabalhos desenvolvidos em nossa igreja através de apoio a projetos. Em gratidão, buscamos repartir dons com outras igrejas que têm menos recursos que a ESLB. Temos orgulho em dizer que somos uma igreja comprometida com a justiça, a paz e a reconciliação que promove vida digna. A próxima oferta nacional é destinada ao Fundo de Missão no Exterior, Irmã Doracy Edinger. O fundo leva o nome da Irmã Doracy, assassinada em Moçambique em 2004, possivelmente em função de seu comprometimento diaconal para com as pessoas pobres e necessitadas. É com este fundo que conseguimos apoiar projetos de igrejas na América Central, África e em outras regiões, além de enviar literatura em língua portuguesa para igrejas em Angola e Moçambique. Com a sua oferta, nós também conseguiremos apoiar situações de calamidade climática. Somos sal que o mundo pode saborear e luz que ilumina, nós nascemos para brilhar. Dá sabor à vida o sal que faz sorrir, brilha forte a luz disposta a servir. Oferte ao Fundo de Missão no Exterior, Irmã Doracy Edinger. Oferte ao Fundo de Missão no Exterior, Irmã Doracy Edinger.